Brasil Gas Logística, um novo conceito em distribuição de GLP. E o homem aprende a fazer o fogo. Desde a descoberta do fogo, o homem sempre precisou de combustíveis para o seu aquecimento e alimentação. Através dos tempos, o homem desenvolveu diversos utensílios para a utilização do fogo. E com o tempo, aprendeu a armazenar e transportar combustíveis para aumentar o seu conforto. Com isso, nasceu a atividade de distribuição de gás único efeito de petróleo. Essa atividade chegou ao Brasil no final da década de 1930. E aos poucos, foi se desenvolvendo em todo o território nacional. Passando a ser fundamental nas residências brasileiras, inclusive no interior do país. Porém, muito pouco evoluiu quanto à sua distribuição. Nosso processo de distribuição transporta mais aço que produto. Há pouco mais de 20 anos, passamos a distribuir GLP a granel. Para atingirmos os consumidores nos serviços de uma cadeia precária de distribuição. A atual embalagem tem o mesmo formato por quase 60 anos. Continuam circulando velhos e fortes e muito pesados. Por serem transportáveis, migram por todo o território e países vizinhos. Há algumas marcas com difícil identificação por parte do consumidor, propiciando muitas vezes o enchimento de botijões de marcas concorrentes. E o que o futuro reserva para o setor de distribuição de GLP no Brasil? A BGL tem a solução. Sistema BGL de pequeno granel. O consumidor escolhe quanto quer ou pode pagar. Um sistema moderno e seguro. O que pretende o sistema BGL? Fazer um upgrade no processo de distribuição de GLP. Inovações tecnológicas incorporadas no sistema BGL de distribuição GLP. Válvula com OPD. Overfill and Prevation Device. Válvula padrão brasileiro. Esse dispositivo acoplado às válvulas dos recipientes inibem o sobreenchimento dos mesmos, como acontece nos cilindros e tanques, com isso evitando acidentes. Esta tecnologia foi adotada nos Estados Unidos no ano de 1998, na Nova Zelândia em 2002 e no Canadá em 2007. Identificador de conteúdo no recipiente. Este acessório, acoplado a um corte da válvula BGL, possibilita ao usuário do recipiente identificar o nível do produto existente no seu interior, evitando a troca desnecessária do recipiente e, consequentemente, perda de produto não utilizado. Tags e sistemas de rastreamento. Esses dispositivos estarão acoplados à válvula BGL e também ao recipiente e conterão todos os dados que identificam suas características, como marca, numeração física do recipiente, tara, data limite de requalificação, dados do proprietário, dados dos últimos em vases, veículo abastecedor, quantidade e número do cupom fiscal, demais a critério dos órgãos reguladores. Medidor volumétrico. A exemplo do atual sistema de abastecimento a granel Bobtail, o sistema BGL dispõe de medidores volumétricos para garantir o abastecimento da quantidade ou valor solicitado pelo cliente. Opções de envase. Graças ao sistema BGL de válvulas com OPD, os tags e medidores volumétricos, o cliente poderá escolher entre três opções de envase. O enchimento total, uma determinada quantidade de quilos ou o valor que desejar. Balanças eletrônicas. O sistema BGL de pequeno granel dispõe em seus veículos de balanças eletrônicas, idênticas às utilizadas nas bases de envasilhamento, somente como um item complementar de segurança e não como um instrumento de medição de fornecimento. Elas têm por função bloquear o envase caso o peso da embalagem acrescido no produto ultrapasse o peso máximo permitido para tal recipiente e, por ventura, a válvula OPD tem apresentado defeito. Cupom fiscal das transações. O sistema BGL de pequeno granel dispõe de impressoras fiscais que emitirão os cupons fiscais de cada envase efetuado com as informações fiscais e, adicionalmente, a identificação do cliente do recipiente envasado. Informações essas que serão enviadas ao fisco estadual e disponibilizadas para a ANP. Operação do sistema. Veículo em movimento. Motorista estaciona e aciona o freio. Aguarda que o motor atinja acima de 7 bar de pressão. Com o motor funcionando, aciona a válvula de pressão de sistema de envase. Fecha o veículo e coloca os EPIs. Abre os compartimentos de envase. Aciona o sistema de envase. Botão verde aceso indica que o sistema está liberado para a operação. Motorista operador capta bujões para envase. Abertura da cabine de envase. Colocação do botijão para envase. Tara fixa recipiente de 14,40 kg. Peso atual do botijão, 14,50 kg. O sistema checa a validade do recipiente dos tags. Motorista operador fecha a cabine de envase. Se o botijão estiver apto, a porta é travada pelo sistema. O cliente deseja comprar 5 kg de GLP. Após a confirmação, o sistema inicia o envase. Após o envase, o sistema purga eventual vazamento e libera a porta da cabine de envase. O medidor máximo indica a quantidade e o valor da operação. O motorista operador imprime o comprovante da operação. O botijão e o comprovante são entregues ao consumidor. Próxima operação. Enchimento pela opção de valor monetário. Peso atual do botijão, 14 kg. O cliente deseja comprar 30 reais de GLP. Após a confirmação, o sistema inicia o envase. Peso final do botijão, 24 kg. 14 kg da tara e 9,98 kg do envase. O motorista operador imprime o comprovante da operação. Próxima operação, completar o botijão. O cliente deseja completar o botijão. O peso atual do botijão é 16,70 kg. O dispositivo OPD bloqueia o envase em 10,59 kg. Evitando o sobreenchimento. O motorista operador imprime o comprovante da operação. Próxima operação. Tentativa de envase de recipiente de outra marca. O motorista operador tenta, sem sucesso, fecha a cabine de envase. Pois o tag não é válido para este veículo ou para esta distribuidora. Próxima operação. Tentativa de envase de quantidade superior à disponibilidade do recipiente. Peso atual do botijão, 24 kg. O cliente deseja comprar 5 kg de GLP. O dispositivo OPD bloqueia o envase em 3,41 kg, evitando o sobreenchimento. Sistema BGL de pequeno granel. Um processo seguro e confiável de distribuição de GLP. BGL. Um novo conceito em distribuição de GLP. GLP.